A gente tem uma peça forte, duas peças, mas ele não tem essa peça. Eu vou estar mostrando, ele tem uma peça. Mas joga uma fotão também na casa? Não sei. Onde tem? Não sei. O 7 é uma luz em baixo, uma luz em baixo, que são as verdadeiras portas do ator, do espaço. 5, 6, 7. Aqui tem 7. Você pode filmar cada um. Eu estou ali. E aqui não sirve. Aqui não. Tem 8. É muito importante uma luz que vem de baixo, porque o do... E também o... Peraí, preste atenção, por favor, senhor. Não é importante, porque é muito importante. Vamos centralizar a atenção. Vamos ouvir, que é forte. Isso interessa todo mundo. Deixa acabar de começar, para não atrapalhar o céu. Não está atrapalhando. Deixa eu citar ele, para ver se está aqui. Porque, sabe, desde que a coisa ilumina o céu, e a graça, viram que todo mundo, eu adoro, né, porque ele pode viajar naquele céu. Porque ele vai levar tão verdade em seu histórico, na luz, no céu, quando ela veste tudo luminoso, diáforo. Porque o senhor acederia nesse momento, sete portas eternas. O que é? O que é? O que é, o que é, vê que agora, se ele for, se ela for, se ela for. É, então, não está, está dentro. Não, o que é que ele tem que saber? Mas, quem? Todo mundo sabe, tem que saber. Não, o que é, o principal, tem que ver. E fica lá, é a Gabriela? Fica lá? Fica aí, Gabriela. Pois é, é que a Denise canta ao lado. A Denise? É, é, não sei. Não, mas a Denise não vai, mas Deus não vai marcar que ela não vai. É muito importante uma luz em baixo. Aliás, o tempo todo, jogar, porque nós não conseguimos ainda jogar com uma luz circular, circulante. Tem uma circulação de luz de baixo para aqui, para a Terra. Porque o lugar de Dionísios não é bem o topo do Alívio, não. O lugar natural de Dionísios é de baixo. É o de baixo, as baixuras, os baixinhos. E não é um inferno, aquela flamme que nos põe, e nos creme em baixo. É quase mais do que uma água. É delicioso. É um inferno delicioso que ele tem. Ele circula sempre entre esses dois. Tanto que me pergunte se realmente ele fala de uma outra coisa. Mas aí, seria bom sempre ter uma luz. Tem uma luz, tem várias luzes circulantes. Tem uma luz circulante de baixo para cá, das baixuras para a Terra, que é o domínio físico de Dionísios e do poder dele. E é de baixo, então, tem sempre uma luz dominante, menos aguada, que é aquela água amniótica do mundo, da Genésia, que vai formar a lama, o mangue, da nana. E, por exemplo, no início do segundo acto, quando chega Dionísios de baixo, quando a voz dele surge, imediatamente tem essa luz, assim, feliz, e chega de baixo. Nós não vimos, mas já vimos com essa luz e com essa luz e com essa voz, e ela vai se desplandar, como ela é no sordar, ou na terra. Ela assassina, se chama pequena marola, marola de luz, sabe? Essa coisa. Então, resumindo. Uma luz... São três, mas o redomínio é principalmente de baixo, e ali, é uma outra luz circulante, que quando fala circulante, que realmente é a ricocheteia, de dentro para fora, de fora para dentro, é uma outra luz circulante, que é a luz da pista e do público. Também, quando se quer ver o público, não significa cegar o espaço todo, o ator é público. E ter, por exemplo, no momento dos milagres, é uma luz como nas imagens medievais de santo, que tem no oro, que é uma luz que nos vinha sábado no porto do sang. Então, ela é muito fugaça, o tempo que me chamasse é de goro, primeiro a ter atendido, mas já ela estava começando a esfumar. Então, por exemplo, na luz dos milagres, tem aquele oro, que é como um minho d'or, com uma intensidade, e que tem também os seus anéis, ela ilumina o público. Em verdade, deveria ter uma montagem de luz, sempre paralelo, entre a luz de baixo, e a luz da terra, e a luz do céu, entre a luz do público, e a luz do público. E a luz é, exatamente, exatamente, porque quando tem milagres, quando tem prodígios, quando tem gozos, o público está naturalmente iluminado pela... Ele é iluminado pela ação, pelos corpos, pelo miracle. E daí tem uma outra luz, uma outra luz, uma outra luz circular, que não sei mais qual é. Ela vinha a balançar, ela é nova. Eu vou esquecer de vir, ela. É um inferno de baixo para cima. Não, 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 é uma questão de montagem, de arquitetura, você sabe. Mas ela está tentando modificar. É, exatamente, porque eu não consigo, eu não consigo trabalhar essa luz, porque eu sou uma incompetência, porque eu nada assumo, nada faço, mas a vejo. E, então, a vejo cada vez mais precisamente, e se de repente eu tento passar de vez em quando, assim, tão maravilhamente, porque eu esperaria, eu queria que ela inspirasse os sabedores dela, para fazer. É uma luz que nós sonhamos muito, sempre. É uma luz que vive mais para cima, que está hoje. Ah, e a luz, e a luz de fora para dentro. E a luz de fora para dentro. É a luz que o Marcelo fez, e se dizia, o incatizou, o incatizou, o incatizou. São os três circulos que comercializam a Bezhelia, a Porteira. São três circulos, e o quarto é de fora. É, é, é. Não, porque é realmente... Então, de novo, de baixo para cima, e para mais, mais para baixo, mais para cima, mais para cima, não tem fim. É, é, é. Exatamente, exatamente, é uma outra fabricação. Inclusive nós vamos entrar agora numa outra etapa de bacanas. Mas é cada vez mais precisamente do verbo precisar. É a terceira temporada bacanas que vai até meus 80 anos e vai seguir um pouco depois. Então é uma oportunidade de enriquecer o espetáculo. Assim como o carnaval nos enriqueceu, a gente não deve perder o que conseguiu no carnaval, a gente poderia também começar a fazer um trabalho de luz que realmente botasse a luz da Sibélia de cabeça para baixo. Porque a Sibélia não tem acompanhado a história do que tinha. A Sibélia é ótima, mas o que acontece é que a luz de Sibélia é uma luz que realmente ilumina esse espaço. que esses nichos do mundo, eles ficam muito bonitos. Tem que ser tudo, e tudo com uma luz que não seja deidade. Nem uma luz, é uma luz poética. É inferno, terra e céu. Entende? E fora. E público. E público. Consigo. Eu sei que é complexo cifrar o que a Catarina fala. Eu sei que ela fala, eu sei que ela fala, eu sei que ela fala, que há muitos anos a gente busca isso, com muita dificuldade. E o Sibélia diz o padre de pedir isso. Eles me perguntam o que é preciso. Por exemplo, semel, com quem tenta trabalhar no penúltimo ensaio. Você, o dia mesmo do ensaio, assim, estava tão jovem, tão palpitante, tão viva. E depois, o sábado, o primeiro espetáculo, se perdeu essa vibra. E te falei com toda a minha inaludada. E você, imediatamente, me replicou, me trabalhou muito a tua réplica. Eu, com certeza, este é atrapalhé, mas você me disse o essencial. Mas é que o dia do ensaio, tinha uma outra luz. Tinha, como você falou, era como mais sei. Ok, você, por exemplo, Elia Fissette, ela é atriz. Ela quer ser atriz. Eles deveriam te inspirar mais para o iluminador. Te perguntar se eu fizesse o papel de semel, e agora que você imagina isso dela. Que luz me propicia a mim o fazer mesmo. E que influencia o meu valor do público. Não é? Ela me passou muito isso. Eu me lembro que os atriz são muito concretos. Eles não são verbosos. Então, por isso também que eu não tenho muito falado. E se vocês viram, os espíritos da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Aquela obra de arte que é o Rio de Janeiro. É uma obra de arte. Do nível da poqueça sinfônica. Melhor que a sinfônica até, sei lá. Eu fiquei desunulado com as coisas. É Van Gogh. É tudo ali na escola de samba, entendeu? E mesmo que eu amei, eles usam luzes, leds, luzes. Uma porrada de diferença de coisas. Eles têm todo um parque na mão. Mas está irresistido. Alguém viu os espíritos? Viu? Sim. Não. Eu escarrei no Carnaval e mato você. Não, calma. Espera aí. Não, estou falando aqui. Nós temos que conseguir aquela beleza de samba. de samba aqui. Não é? Porque aqui é o mínimo samba. Mas a Lina se inspirou no samba também. Porque a Lina gostava muito de lemar. Dizendo isso, eu preciso dizer para vocês que este fim de semana, no Carnaval, no quésito evolução, evoluímos. Não é? Não é? Só para ouvir. Também. Eu cheguei de novo. Eu ia dizer no meu colégio. Isso é a beira daquela terra. Aquela samba que está aberta. Assim. E daí se vê tudo. Tem alguns pontos, poucos que eu anotei, que não são ainda... Mas evoluímos. Porque é uma obra. Na evolução. A gente aprendeu muito. Não pode deixar de ser cliente. Mesmo que ele seja e não com música. Agora, outra coisa que eu queria... As músicas, eu preciso também falar para vocês, porque eu sou a única deles neste momento. Eu não sei bem a onde vocês falam aqui. Nós não nos chegamos, claramente. O samba. Não se... 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 Eu sei que tem um momento que eu preciso baixar. Não é, Filipe? Não se... Não se... Não se... Não se... Não se... Claro... Claro que esse país, quando tem a banda da... Camila da... Você já está entupindo a pessoa. A pessoa é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. As marchinhas de carnaval é ótimo quando eu vejo um bloco longe. Mas eu não sei se... Eu adoro ver o bloco de longe. Ouvindo o bloco cantar... Mas não ouço um bloco de longe. Não ouço um bloco de longe. Ou ouço um som que não tem espaço, que está achatado. As palavras... Não ouço um bloco, não ouço uma perspectiva, não ouço um... Felipe, eu também acho isso. Não, porque a gente tenta se comunicar com o público. Eu entendo. E você vê que não chega a música lá. Não sei o que que é. O começo dos blocos começa ali em cima. É o único momento que dá para pegar de fato o que está sendo sentado, trocado. Mas não pode ir para o espaço todo? Ele vai para o espaço todo. Tem uma captação ali em cima que vem no espaço todo. Inclusive, se a gente quiser ouvir agora, seria legal para fazer o ajuste. Porque a gente fez meio sozinho o ajuste no dia da seminal. Com a Nasha fazendo o samba somente. Mas lá tem a questão do espaço que é curto, pequeno. E tem muita coisa grave acontecendo. De percussão. Que encobre totalmente. Tem também o problema da... A fita da apresentadora, como é? Como? A fita da apresentadora. Onde você baixa o samba para poder enviar a voz. Então, vocês estão lá fora. Vocês estão lá fora. Vocês estão do outro lado da rua nesse momento. Mas a gente... Mas deveríamos poder ouvir também. Pega pouco. Não tem sinal porque as nossas antenas não pegam o sinal depois da fora. Exatamente. Porque a gente fala dos círculos. E a luz e o som também. Por exemplo, talvez seja só a única. A sentir isso. Mas eu não sei como se fala no brasileiro. Mas eu me lembrar que na vida da filmagem na França se chama uma girafa. E aquele grande jibastão com uma coisa para ouvir o... Como se chama aqui? Um boom. Um boom. Então. Tem até um boom para colocar o público na hora de... 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 Fando a nossa ouvir na hora de... Fododromo. Na hora de... Porque... Porque... Como funciona aqui onde fica? Por exemplo, Fododromo, por exemplo, por exemplo, Estevam para me seguir este. Mas a gente aprendeu nas nossas oficinas que tem os microfones do público também, que tem o raio que quando tem... Agora vamos chamar Dionísio Unha floresta de girafes, uma floresta de girafes, uma floresta de girafes, por exemplo, é impossível, certamente, não é possível. Exatamente, e também outro acústão circular. Obrigada. 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 Mas acham que não é preciso ir ruba Brum é sangria pica f rodada Obrigado.